Ainda dizem ser meus amigos Então ele é um besouro mas ele tem um movimento de touro Agora eu vou ganhar meu dash com certeza Estava faltando Segura a LB perto da antena, projete o inimigo e para ele pular Exatamente A única coisa estava faltando na primeira hora Ué Opa 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 E aí Deu certo Vou meter minha energia máxima Opa 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 Vasilha de luz espiritual grande Ok É pra cá que eu tenho que ir né Exatamente Cheguei Cheguei carai Silenciosa mesmo, se floresta silenciosa Quem diria Se floresta silenciosa seria silenciosa Eu não me esquí lá Te sonomoki, Bilabodawa. Nomokwolok, e nomokwela. Mokidroquala, imano squal. Vai, me come. Adoro. She's morna quasi. When was I? Kaldrima! Wb?! Aquele cadáver sinistro de curuva ali velho! Nom corpoal imo... Bawawawaw. Sosho chimi... Filal imo lo! Sil needs bond. NEMONOL GOMOKINOWA OTEWISOWER OSCORA CMOMOKINOW OTEWISOWER OSCORA TEMO Tinha uma dessas no primeiro jogo também. É, bonita, deixa eu ver. As águas aqui são escuras, não podemos pescar, não podemos nadar. Água ruim. Água triste. O munho está quieto, é por isso que as águas não estão paradas. O sapão acabou de falar isso, gente. Vocês não estão ouvindo não? Fala bem alto. Tá, entendi o que vocês querem dizer agora. Não dá pra fazer nada aqui mesmo. Mas perdão pela ignorância, meus caros amiguinhos. Hum, vamos chegar lá de uma maneira eficiente. Linha reta, foda-se, holow. Isso aí, linha reta por cima, foda-se, holow. Vamos dar ali. O que? Vocês podem puxar essas alavancas antes pra mim, né velho? Mas não, vocês querem ficar dificultando minha vida. Eu não sei por que. E aí? Isso não, Mock, dá pra perceber. Suas orelhas são desengonçadas demais. Eu reparo nas coisas. Como neste mapa que encontrei. Eu entregaria lupo o cartógrafo, mas ele já tem mapas suficientes. É melhor este ir comparar aquele com o Penas. Soube que ele costumava armar mapas. Quem sabe ele ame esse aqui. Poderia levar pra ele? Eu vi lá nas claridades da nascente. Para de me dar side quest. Eu estou ocupado, bicho. Eu estou aqui literalmente resgatando as nascentes do seu mundo aqui. Quem derrubou meu muro? Ih cara, encontrei o Donald Trump. Ih cara, encontrei o Donald Trump. Vem cá, vamos dar uma boa olhada em você. Ok. Valeu o Donald Trump. Valeu o Donald Trump. Olá macaco. Olá macaco. Olá macaco. Olá macaco. Suponho que os seus aventuras ainda não tenham o levado na direção da nascente. O muro sobre uma antiga biblioteca lá chamou minha atenção. Talvez eu explore por conta própria. Não tem saber mesmo. Não tem saber. Não tem saber. Não tem saber. Obrigado aí. Você aqui é cara pra caralho. Cadê o... Cidadão? O que é esse papel que você tem aí? Skork? Você não é necessário que eu assisti a análise? É um mapa de tesouro. Eu estou procurado pela minha bolsa de andaril. Vou me dizer que você é uma bolsa maior. Dá a bolsa então. Encontro o aspirante aventureiro que pode dar na bolsa de aventura. Será que o carinha é aqui de trás? Ou você é o aspirante aventureiro? Deixa eu ver se é o carinha de trás. Mas eu soltei eles. Passa uma encarada, me conta o conselho, dou muitos mocos e descobri muitas cerezas. Se tem orelhas não tem conselho, mas é bom fazer amigos. Ué, e quem é o carinha que eu tenho que dar mochila? Sei lá, bicho. Estou tão confuso. Mais um minério. Tchau. 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 O espírito aparece a missão? O Motai, quem é o Motai? Que isso? Não posso acreditar neles, estou conversando com o espírito de verdade em Nil Olhando de perto vai ser a melhor que eu conheci, mas tão brilhante Particularmente eu prefiro passar despercebido, não é seguro lá fora Para sua sorte tenho observado todos os movimentos, só para garantir que você está bem Quer olhar meus registros? Que porra é essa? É um meio stalker pessoal? O cara tem as estatísticas de tudo que eu fiz no jogo Total de mortes Mortes por perigo do ambiente, sempre a maior Isso é louco, tem meio stalker pessoal Esse caminho tem que continuar seguindo É o manejo do parque, só pode ser Eita travada O que é isso? O que é isso? Calma ai Ô cobra que você está Quebrando meu FPS Aguenta ai Eu tentei pegar impulso para ela me jogar lá para cima Eu tentei pegar impulso Mas falhou Falhou de novo Eu tentei pegar impulso Eu tentei pegar impulso Eu tentei pegar pulso Eu tentei pegar pulso Vamos embora para a nascente Limpar essa água ai Falta o Dal Dash Eu sou imbecil Tamanho da roda Lembrando esse lugar As águas das lagoas da luna Correm por aqui Botuque no pântano com vida Ou melhor, costumava fluir antes da degradação Antes do banho parar O macaco já está aqui Eita lugarzinho bacana Super bem receptivo Nascente Vamos investigar o moinho Vamos investigar E aí macaco Falar de novo o espírito bem Eu decidi encontrar essa habilidade contiga Só por isso quer fazer as rotas nascentes de dinheirinho de novo Mas sei que essa porta Vem a ser o filho da nossa jornada Ela nem se mexe Você é um fracassado Desistindo tão fácil assim Vem. 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 Vai. E aí E aí E aí E aí É, macaco, realmente você tinha razão, eu acho, hein, vai dar não. Oh, shit, man. Hum, eu já vi, 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 eu já vi. Oh, eu já vi, eu já vi. Hum, hum. 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 Para onde? Não tenho para onde ir aqui Eu não estou entendendo o que eu consigo fazer de mim O que é que você vai vir? Aaaaah, dá para saber né O macaco é morfogado, não faz nada Ah velho, faltou um pixel e eu pegava aquela parada Só um pixel photo O macaco folgado já entrou então, minha vez Era longa mesmo, mas o macaco está transportando Para que vir atrás de mim? É pedir para morrer E vai sozinho ainda, o maldito Ah tá, que susto Não era capaz de manter a família separada Essa família é muito unida E também muito orissana Brigam por qualquer razão E aí E aí E aí E aí Um É foda milha essa porra aqui velho, nessa velocidade que tá Calma lá, questão de timing, pra pegar o timing errado Tem coisa aqui, não é pra vir, pega Que susto da porra velho Tá lá, aqui não quebra Tá lá, aqui não é pra vir Já tem um dengue me esperando Achei Até agora não entendi o que é esse bicho, se é um escorpião, se é uma aranha, se é um macaco, eu não sei O macaco aranha Carma, subterrânea na habilidade, ele perde ganchos do musgo azul pra se posicionar na direção dele Brabo Poder do Kratos agora Solta a pariga Zeus Peraí tá foda aqui Tô vendo que tem um lugar ali pra jogar, mas agora deixou Agora ele tá cheio das artimanhas nesse jogo Mais uma porta, vamos lá Mais uma porta, vamos lá Você não sente nada Se não sente nada pra eu passear e essas rodas me reviram o estômago Eu não acredito nenhum se eu não tivesse perdido aquela bússola da última vez que passei por aqui Mas vamos lá Vamos lá, mais pra outra side quest O cara não cansa Para quê? Tentamos a missão secundária, bicho Tentamos a missão secundária, 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 t Esse gancho que é uma mão na roda, tem que chegar naquela porta ali Como eu consegui chegar aqui tão rápido, eu não faço muita ideia Até agora ela está de boa, sem choro, só no começo, que é alegria Game Mock Explora é mais difícil do que pensei, precisamos sem uma bolsa para carregar Essa é uma bolsa grande mesmo, posso ficar com ela? Obrigado Fica com a minha velha bolsa de ervas, a bolsa é velha, mas as ervas são muito frescas Ok Eu tenho um vídeo de missão e um picante vem dessa pequena bolsa É um conteúdo que tenha uso para ervas, caralho, está foda Até a hora ele está virando RPG Tá em meio errado, tá em meio errado Tá em meio errado Mais uma vez, o time é errado Tá em meio errado Cai aqui Aí daqui cai para cá Aí vem por fora Aí Calma, segura a emoção Aqui Espera vem um buraquinho Coisa que ela disse Beleza O que eu vim fazer aqui mesmo? Nada O que eu vim fazer aqui mesmo? É Tem que ir pela esquerda aqui em baixo Ou pela direita aqui em baixo Não sei se dá, mas não dá Não sei se dá, mas não dá E aí, rapaz. Cadê? Carreta pra lá. Esse bicho me assusta sempre, velho. Eu não tenho tempo para enrolação, ele desce muito pela frente. Você não está fazendo nada, o que está fazendo? Para de ir com a mama. Não tem conhecimento para adquirir, você tem uma e para de se desemperrar. Eu mandei aqui para encontrar o cara, pode ficar sabendo. Boa sorte. Não tem tempo a perder. Caralho, o macaco folgado faz nada. O cara não, o macaco. Todo motivo para pistolar com o macaco é verídico. O cara não, o macaco. Olha pra aí. E aí, tem gente. Time de verídico. ые caras nesses, né? E aí? Não, olha. Eu sou de vermelho? Eu tenho segurança aqui, velho. Isso aqui. Ah, eu não tinha visto a alavanca Nossa, agora é o momento que minha mente buga Agora é o momento que minha mente buga Já era, quebrou, quebrou, eu não sei mais jogar Inception Meu amigo velho, é muito Inception É muito Inception Nossa E agora Aqui foi a melhor parada Como que eu desligo esse laser aqui Vamos passar aqui velho Então talvez seja por aqui Parece que eu vou estar voltando para o lugar que eu estava antes Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom A câmera focou ali porque deu bom Agora é só chegar lá Eu não pulei tão longe, já sei Aqui temos um problema Vamos passar aqui Por baixo Por baixo Vamos pegar o outro lado aqui Desço para cá Aí desço aqui Vou antes do Kratos O Kratos Oh yeah Vamos lá Vamos ver se ele me assustou porque você não vê que surpresa GG boys Ah não, tem outra porta Puta que pariu velho Tem que pegar pelo buraquinho, não sei que você me entende Agulha de ferro, segundo o novo ex-missão, colocado na água e sempre aponta para o norte Ok, essa era a busca de perdidos da missão, side quest, que eu fiz sem querer Ok, estou bem feliz de ter achado isso, tá? Você não tem noção, como feliz que eu estou de ter feito uma side quest É isso, eu tinha que voltar para cá? É né Acho que era aqui que tinha aberto Ae, aqui mesmo Assim a gente abrigou uma grande biblioteca agora, o conhecimento fluiu com água para suas paredes Agora é muito que o ex-missão se perdeu e a água está quieta É, o macaco está aqui O macaco chega aqui antes de abrir a porta As linhas eram melhor do espírito, a biblioteca da nascente, olha só todos os conhecimentos Parece que tem alguma coisa, a gente está vindo por perto Aqui a gente está sentindo o cheiro Parece que está vindo de algum lugar lá em cima, poderia verificar o que eu estou demorando esses livros? Deixa eu ver se tem para melhorar alguma coisa aí, vai Pô, eu quero uma onda de choque, gostará Sucesso Faltou da o dash Semeixe mi serioso? Talvez alguém saiba o que tipo de semente não é Eu não sei Você é louco, é macaco Você é louco? Caralho Óbvio que eu vou mostrar Não sei nem falar Eu acho legal no ar Essas fogas Essas fogadas Nossa Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu não sabia Eu acho que Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Eu tenho que ir com dúvidas para cima ou para o lado. Oxi, meu carneto acabou. Ele estava andando. Ele estava tão bem, mas eu não passei de primeira, agora foda-se. Ele estava andando. Acaba quando termina Caralho, não tem que subir então, mano, eu tô muito confuso naquela parte dele Tem que subir, velho Caralho, não tem que subir Eu tô agora desmotivado no meu controle, galera Era uma vez um controle que funcionava, mas um dia era uma fuga da aclera, disparado e funcionado e facilmente sofrer com ela E por isso eu pegou uma colada Ah, eu vou atacar porque eu tenho essa parte, velho, socorro Boa, Matheus, arruinou a parada Arruinou a música Vai ser spam de 9 Top 10 fugas, eu adoro as fugas de óleo, velho, é maravilhoso Aí, galera, liberou geral a piscina, hein As águas correm novamente Rápidas e límpidas Brilhantes e puras Você é muito valente Obrigado Tão valente Tão ensopado Precisamos contar o que o Loki Esse é um dia feliz para todo o pântano É bom que vocês já vão lá contar, eu não preciso ir, né, velho Puta, eu vou ter que contar, vocês falam que eu vou contar pro cara, velho Ou é foda isso, hein Ah, agora temos água Que beleza Que beleza Dá pra pegar um atalho supremo aqui Não, tá Só um atalho pra morte Tem um minério aqui em cima Não, não, não Não, 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 não Toque está aqui em cima, velho. E aí Toque, eu achei essa parada lá, mano. Toma aí. Achei. O que você vai me dar agora? Opa, obrigado, hein. Tá precisando de um desse mesmo. Agora até valeu a pena. Tem outro negócio aqui pra cima. Achei de poder, não tenho certeza. Vou lhe ver. Ou é a entrada daqui? Não, não é a entrada. Na real é a entrada. Esse aqui não. Não, dá uma ideia e vê aquele outro ali agora. Tá aí agora pra subir ali. Ou será que dá? É idê. Outro. Outro. Eu nem precisava ter voltado, não sei o que é que eu voltei. Sem querer achar outro minério aqui, foda-se. Vou estar esperando que aqui me dê um caminho para pegar o negócio ali do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Ainda assim não consegui chegar lá. Aqui tinha espinha, dá para subir mais que isso. Ok. A gente volta ao acampamento, salvar e por hoje já está ótimo. Eu não progredi bastante no jogo, estou surpreso. Eu vou fazer a casa lá. Aproveitar. Eu vou deixar meus pequenos lémuris em casa. Aqui parece que eu não vi. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa, que bonito pra caralho. Olha isso aqui velho. Maluco. Que bagulho bonito. Nossa, só o ronquinho no fone direito aqui. Kislev. Olá mamãe urso. Tudo bem? Deixa eu cheirar essa nariz linda e maravilhosa. O que aconteceu batendo urso? Não dá né? Ainda bem, porque eu não queria bater no urso. Eu achei que ele ia me comer. Acho que o urso vai acordar quando essa neve derreter. Porque o inverno acabou e para de hibernar. Minha teoria. Opa. Está indo para o lugar frio, eu estou para pegar algumas moranguizas. Quer dizer, eu queria ir, mas tem um urso enorme no caminho. Você está dormindo. Eu ia ter acordado fazendo cócegas na nariz dele com um tufo de grama. Mas não deu certo. Será que a grama não é grande o bastante? Talvez eu não seja grande o bastante. Amigo, nem tente fazer isso. Você está maluco. Na verdade eu vou tentar. Deixa eu fazer uma cosquinha nele. Tica tica tica. 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 Não dá para fazer nada. Eu consegui nem bater perto dele. Não deu certo não, bicho. Ele teve a chance de me comer e não fez. Obrigado. Você é um amigo urso. Eu quero saber mais uma. Vou fazer os dois por um jeito que está lá. Eu estou pegando sem querer. Estou só explorando. Eu estou chegando sem querer. Eu nem penso em fazer isso Vamos tirar esse espinho aí, caralho! Os Mook me contaram que você encontrou um baúr e seu domínio. Não ligue para aquele velho urso Pode tentar desistir de tudo, menos de seus sonhos Esse é um urso batalhador, empreendedor Mas muitos de nós ainda esperamos por dias melhores E agora você está aqui. Bem, talvez não precisamos esperar muito mais Vamos ver esses projetos aí Infelizmente dá para fazer os dois, mas eu vou fazer os concertos habitacionais Vai lá o desafio sob fogo Cinco marteladas, quero ver Uma, duas, três Pô, foi três, nem cinco Cara, é muito bom Caso os Mooks estão prontos, vocês não precisarão de reparos por muito tempo Agora que foram feitos pelo Gord Eu adoraria poder te ajudar, mas... Custa cinco Custa cinco O cara está subindo de level Está brabíssimo Tchau Tchau Tchau